Fala galerinha, beleza? Meu nome é Perri Mascaro e estou começando aqui mais um vídeo pra vocês. Hoje a gente vai na igreja da Kidileiria e depois vamos à feira de maio da Kidileiria no estádio. Vamos ver umas coisinhas lá, né? O que que tem? Vamos comer, vamos ver o show lá, tudo. Então vamos que vamos. Fui! Fala galerinha Estou aqui na igreja O meu pai aqui O meu pai aqui Tudo aí Galerinha, demos uma parada aqui, um garzinho aqui. Não sei se eles vieram fazer aqui. Não sei. É... Voltando. Meu pai é neste lugar aqui que ele comprou o nosso carrinho. Essa belezinha aqui, ó. Vou te mostrar. Essa belezinha aqui, ó. O nosso carrinho. Ele comprou aqui, ó. Tá. Aqui. Foi aqui que ele comprou. Aqui os carrinhos dele. O carrinho, ó. O carro. Ó. O preço tá do outro lado ali do carro. E tudo é isso aqui. Acho que tem mais três carro. Não. Só esses dois que é pra me dar falta, eu acho. Não, não. Tem lá pra... Acho que não. É só esses dois, né? Só esses dois. Só esses dois. Só esses dois. A gente vai ali. E já já a gente vai... Pra onde? Pra feira. Pra feira. De maio. De leirinha. Fui. Galerinha, eu... Agora vi. Ali era um supermercado. É, agora eu vou comer um... Amendoim aqui, mano. Caca... Ou... Amendoim. Não sei. Tô. É, agora eu vou comer. Aí a gente vai pra feira. Então, vamos que vá. Ui. Chegamos aqui no estacionamento... Daqui... Do... Daqui da feira. Eu tô comendo aqui o amendoim, que eu falei. E agora a gente vai lá na feira. Que Deus fazia. E agora a gente vai lá na feira. 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 vai lá na feira. E agora a gente 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 vai lá na feira.